DJPL tá bem pra caralho, com farapira é mais sempre descrito Lá não vale mais, tá pra cheirar Cheirando a chum, fôs no meu pão, tô regulado, invejoso, babando, louco, pra vir parar do meu lado Que eu, puxando nas carros que desacreditam, cadê? Faz um passo, 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 um passo Furo dos cidados que passem pra ver o que é fácil, vários baqueiros, tô lá do lado Viver comigo e chata de verdade, papo cheiro de eles Nós que sustentam a raça, humildade aqui não faz, sempre com um pé nos chão porque na linha não faz Nós que sustentam a raça, humildade aqui não faz, sempre com um pé nos chão porque na linha não faz Tô lá faz ter brilhado, carro novo, nós é a casa O curso tá lotado, só as gata na minha sala Proclamarei porque sou a noite de graça Falei no pescoço, desde novo e mais jogada Mas me parou no cristal, dessa blogueirinha Tô me louco, tudo iluminado, todo dia Homem tá enrolando, tudo está incomodando Eu entro na cena, sou revelação do ano Nós que sustentam a raça, humildade aqui não faz, sempre com um pé nos chão porque na linha não faz Nós que sustentam a raça, humildade aqui não faz, sempre com um pé nos chão porque na linha não faz Cheirando o atuante no meu pé não tô virgulado Invejoso, babando, eu vou pra ver o cara do meu lado E o que? Puxando nas carros que desacreditam, cadê? Quando passa o mal, sai de creche, não é grande Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha aqui E o que? Imbalar, se inscreve com o cacaca, com a tua do rua E o que? É para os perfuminadores chamados Cuidado na ruinha, nós que manda na esquina, se quer gente, essas festinhas Cheirando o atuante no meu pé, não tô virgulado Invejoso, babando, eu vou pra vir parar do meu lado Cheirando o atuante no meu pé, não tô virgulado Embejoso, babando, roubo pra limpar a do meu lado